fala aí pessoal dragon gamer mais uma vez na rádio aqui com mais um vídeo para vocês então pessoal eu tô com uma idéia aí que eu vi que tem evento limitado aqui tem que o total de consumo 1.000 eu posso ganhar essas 30 aqui ó pérola de atributo do 9 até o 15 e eu quero evoluir minhas duas pérolas para nível 15 falta essas duas que essa que está nível 14 e essa que nível 13 vai muito a pérola nessas todas que eu tenho que não vai adiantar então acho que eu vou estar pegando a casa lá e tentando evoluir o nível 15 e eu vou estar fazendo isso gastando mil cupons aqui ó no cartão sagrado eu poderia tentar e 5 aqui ó cinco vezes mas eu vou estar fazendo de uma só que você vai 200 e vai dar 1.000 em 5 tentativos aqui mil ia dar 980 só que eu ia ter gastar mais 20 em qualquer outra coisa então vou estar gastando aqui mesmo e eu prefiro tentar uma de cada vez torcei para vir uma dourada né que eu quero tentar pegar o pet cobra e se eu não conseguir o pet cobra quero pelo menos tentar as runas aqui que dá fc e vida então vamos tá fazendo isso daí aí falta três tem três dias ainda para me pegar as três chances chance eu vou estar fazendo isso hoje para me pegar lá que o esse evento vai até vai só falta só vai até hoje mesmo eu não sei se amanhã né vai voltar com essas 30 de volta tem mais essa pulseira aqui só que não precisa precisando agora mas eu quero ficar nisso aqui que eu não sei se vai voltar na próxima então eu vou aproveitar já se eu fosse gastar tudo aqui eu já pegava mais uma dessa mais três mais esse aqui mas por enquanto é só isso aqui mesmo que eu quero então vamos aqui cinco tentativas eu tenho de uma só eu poderia vir aqui mas não vai compensar muito e se eu ver que tá vindo boa eu vou tentar mais uma com um zero de 200 l cupom que eu tenho aqui então vamos lá uma tentativa uma tentativa em e aí esqueci da senha eu vou tá tentando eu ia fazer isso em off mas resolvi gravar o vídeo para tentar em vídeo mesmo vamos lá vamos ver o que que vem aqui nada bom foi uma cupons nada bom não tá vindo nada de bom aqui em vamos dar uma olhada mas tá foi essa que vai ser a terceira tá vindo nada bom aí pessoal tô com medo lascado peraí que tem mais duas tentativas só um momento que eu já volto aí voltei aqui pessoal tem mais duas tentativas aí então vamos lá mais duas hein não veio nada de bom até agora nada também acho que eu devia ter tentado as cinco aqui seguida mais uma só não não veio nada de bom aí pessoal lembrando que eu vou tá gastando o resto na no fim desse evento ok vamos ver aqui se eu conseguir pegar vou tá gastando o resto no fim do evento sobrou aqui aqui que eu quero pegar vamos dar uma olhada aqui tá aqui tá aqui beleza 3 me sobrou me sobrou 5 mil aí 5 mil cupons então eu vou tá gastando esses 5 mil no 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 final do evento que eu vou pegar primeiro todas as chances seguidas para depois gastar então tá pegando aí os 5 mil no final vou tá gastando esse 5 mil no finalzinho do evento então vocês aguardem que eu tenho 5 tentativas para pegar aí 5 tentativas para pegar aí 5 tentativas nas 5 adivinhações lá que eu vou tentar e que nem eu falei se não der certo torcer pra pegar pelo menos as runas ok então deixa eu abrir isso aqui e ver se é uma coisa boa vamos lá tentar abrir pelo menos uma 15 vamos lá pelo menos uma nível 15 ou nível 3 ou algumas nível 13 então tá tentando aí pelo menos uma 15 vai ser bom demais se vê pelo menos uma vem 15 pelo menos uma 15 vai ah consegui uma 15 aí pessoal era o que eu tava querendo aí agora sim tá massa em beleza tá pegando tudo aqui agora sim beleza mas consegui uma nível 15 que era o que eu tava querendo que tiver se ver todos pra cá beleza tá pondo é isso aí eu vou tá pondo tudo nível 15 aí eu vou tá fazendo outro vídeo aí com full nível 15 aqui em cima ok valeu aí e até a próxima curta e comente se inscreva no canal se for inscrito e é nóis fiquem preparados aí pro final do evento que eu eu vou tá gastando cinco chances lá pra tentar pegar o pet cobra ou as runas ok beleza valeu e até e aí e aí e aí